Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo continuando aqui exatamente onde a gente parou em Life is Strange Before the Storm, o prólogo que a gente tem aí antes da história principal de Life is Strange. Vamos falar aqui com o Skip. Engraçadinho você, hein? A gente tá com o olho roxo. Show do Firewalk, Mãe do Justin, ou depois a gente se fala, Mãe do Justin. O Justin tá lá do outro lado. Olha aí, a gente tem informações agora. Cara, esses takes que dá na câmera da conversa é muito bom. Reparem nisso. Beleza, ou Show do Firewalk. Música boa? Olha só. Olha só. Com certeza. Ó, o rapaz tá com os... Já vai botar tocar então. Não, tem que não tá ruim não, véi. É, mais ou menos. Então, o que você achou? Hum, meh. Quer dizer, eu realmente não entendi. É isso. É isso. Temos também a Miss Grant aqui. Galera, se vocês puderem deixar um gostei aí no vídeo e compartilhar, eu agradeço. Vai ajudar bastante com o crescimento do meu canal no YouTube. Com certeza vai me ajudar, então deixa o likezão aí também. É bem provável. É bem provável. Eu acho que eu posso agradecer a sua consciência, Chloe. O que tipo de mudança você quer dizer? Bem... Os Prescots fizeram uma ótima oportunidade para a escola. Que é bom. Mas, em vez de ir para apoiar mais ciência e matemática, é tudo sendo dedicado para as artes. Você não acha que mais dinheiro deveria ser gastado para as artes? Não é exatamente isso. Eu recentemente fiz o caso que os programas de STEM deveriam receber mais apoio, mas, aparentemente, nossos novos donos não concordam comigo. É a vida, eu acho. A Miss Grant, na verdade, parece triste. Interessante. Artes ajudam as exatas também ou a situação vai mudar? Vamos falar que as artes ajudam as exatas também. Muitas artes de arte vão manter todos os tipos de amizade, sem absorvidos de sua aula de ciência. Articulado, como sempre. Não acho que a gente resolveu nada com isso, né? Mas é interessante a gente saber, então, que isso aqui foi antes. Não... Suba no palco. Eu estou subindo. Isso foi antes, galera, do... Dos Prescotts doarem, né? São realmente agora doando. Nesse exato instante. Vamos refletir um pouquinho aqui? Ah, Chloe... Se a gente pudesse fazer algo pra ajudar ela, né, gente? A gente não consegue. A gente não tem nada pra fazer. A gente não tem nada pra fazer. A internet diz que ela fez, mas eu ainda não acredito. É... 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 É isso. Vamos parar aí de refletir. Olha o diretor Wells aí. O gráfico tá bem bonito, hein, gente? Tá bem melhor do que o primeiro game. Tô até, ó... É legal, tá legal. É legal, tá legal. É legal, tá legal. É o outro cara que precisava de um espaço seguro... De mim. É legal. Você nunca falha em conformar à sua reputação, né? Miss Price, o signo que claramente diz Ah, pelo amor de Deus. Eu não fiz isso, juro, ou quantos pequenos delitos? Pô, o que tem isso aí em cima do palco? Como se, sei lá, não fosse subir depois. Desarro. Ah, é? Imagina só que depois será o Nathan Preston vendendo drogas pra todo mundo. Você tá meio maluco aí, hein, diretor? Oh, meu Deus. É... Vou ter que recusar, vamos pra uma batalha aqui. Vamos tentar. Diretor, poço, meu poço é bem fundo. Ai. Rara, isso aqui é muito rápido, mano. Vou me concentrar aqui, tá, galera? Se vocês quiserem pausar o vídeo, pausem tranquilo. Só mais uma, gente. Caramba, é muito rápido, mano. Essa última ali eu tive uma ajuda, né, mas... Bom, fugi da conversa, pelo menos. Mais uma conversa ganha, gente. A gente é a terceira, galera. Uh! Mano, a gente tá indo muito bem nessas conversas. Eu tô até surpreso. Eu não sei se tem mais de uma resposta correta. Se você souber aí, diga nos comentários que com certeza eu tô querendo saber. Opa, canto? O que é isso aqui? Não smoking on tampons. O mar. Ah! Dá pra parar, não? Pior que não dá pra parar, gente. Que joideira. Mas é o cantinho. Se vocês lembram, no primeiro game, tinha cigarros ali e tudo mais. Interessante. Ó, cheio de cigarrinhos no chão. Realmente é o cantinho do fumo. Parede. Grafite. Olha aí, galera. O quinto grafite opcional aí do jogo. Do capítulo 1, né, obviamente. Firewalk é demais ou o diretor Wells é demais. Diretor Wells é demais. Vamos ver o que ela vai fazer. Curioso. Que que é isso aqui, cara? Wells rocks. Engraçado, engraçado. Cartaz anti-drogas. Diga não as drogas. Vencer dopado não é vencer. É uma viagem rápida para o fundo do poço. What? Mas o fogo é tão bonito. Eu prefiro que eu me enxergue. Mas, hey, para todos os próprios. Não, Chloe. A classe está de volta da outra forma. Tudo bem, é por outro lado. Eu estou indo, eu já sei. E aí, rapazinho? Dá para conversar com você? Não dá. Então sai fora. Caralho, o cara me trombou aqui. Ignorância. Vamos lá, gente. Ó, a gente tem alguns cartazes aqui também, ó. Talvez essa playa não se afirma. Talvez. Como eu poderia fazer isso por um dia em este lugar, sem uma pequena assistência química? Ah, bem. Pelo menos não por agora. Ok. Dá para ouvir a gente falar com o Elliot de novo? Vejo você na classe. Não. O Justin estava por aqui, né? Vamos conversar com ele então, gente. Festa irada, Rachel Ember ou fumaça de maconha? Cara, você precisa se freshar como um mofo. Quem sabe fazer ele parar um pouco, né? Você está dizendo que eu chego como um mofo? Isso é exatamente o que eu estou dizendo. Pelo menos. Bom, olha só, Price. Quer tocar? Como, aqui? Meu Deus! Ele tem o perfume, cara! Obrigada. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso, cara? Ei, a outra pergunta do seu lado, você acha que Rachel Ember? Ela é incrível. Se você achar as garotas que... chicas, inteligentes e... chicas. Eu quero dizer, ela me ajudou um tempo atrás. Eu acho que eu não acalificava... muito difícil. Você acredito. Olha só. Eu acho que eu não acalhava a minha cintura depois, ela me ajudou um tempo para estudar. E depois eu o cortei. C+. Hum! Na última noite, eu escopi essa festa louca no Rio Grande do Norte. Um tipo de coisa de DIY. Uau! Sem merda! Eu pensava que esse lugar era como... ...Math Central. Meu cousin conheceu esse hooker lá. E... Eita! Ok. Eu acho que eu te vejo na classe. A palavra... Encerramos aqui a conversinha. É o Evan ali na direita? É o Evan, né? É. Conhece o rapaz. Estou conhecendo seus personagens. Bom dia a vocês também, Evan. De acordo com o Departamento de Forrestre, mais de 90% das ferramentas da temporada foram causadas por humanos. Isso é um recorde alto e completamente preventável. Incêndios são irados? Por que você está fazendo isso? Isso é para o colégio, certo? Eu... Eu não acredito que você realmente importa sobre isso. Meu interesse em prevenção de incêndios é completamente sincero. Além disso... Eu intendo entrar no colégio sobre a força da minha fotografia em si. Você acha que a Rachel Amber seria capaz de postar para meu portfólio? Ela é tão artística. Eu acho que ela seria uma modelo de sonho. O que você acha? Eu acho que... Achei que a gente ia responder. Incêndios são irados? Ele diz que devemos evitar o fogo. O fogo é incrível. O que? Você acha que eu percebo que você está sendo obstructive? Você levantou um bom ponto. Muitas partes do nosso ecossistema benefícios do fogo. Nobcone pinecones, por exemplo. Que requer temperaturas de 350ºC para abrir. E... Diga nobcone de novo. Não. Eu tenho que ir. Espera, uma última coisa. Você vai assinar minha pedição para ter uma assembleia de segurança de segurança na escola? Vamos assinar. Claro. Eu adoro as assembleias. Um dos melhores naps da minha vida. Uau, obrigado. Eu não vi isso. Você estará... Você está interessado em problemas complicados e ajudando com o público. Você quer me mudar minha mente? Eu... Não. Não. Como sério eu estou tomando isso agora? Marconheiro Evan Modesto Pinto. Ou Chloe Price. Vamos colocar nosso nome. Não espere isso de ser um hábito. Blackwell Academy. Homem dos líderes de amanhã. Meu Deus, o pessoal zoando, mano. Meu Deus do céu. Jacinto Leite. Que que é isso aqui, cara? Pelo amor de Deus. Caring about important issues? Caring in general. Aí não dá. Socializando no campus, hein? Título do episódio, pelo visto. Vamos ver o que tem para lá primeiro. Tem uma bicycle ali. Olha a Victoria aqui sentada na fonte. É isso mesmo? Vamos falar com essa bitch. Ah, Carrie Price. É Chloe. Ah, certo. Entendi. Eu não entendi. As pessoas me levam tão sério desde que eu ganhei o Beacon's Young Artist Award para minha fotografia. Você não sabe. Entre isso e o Vortex Club, é difícil manter as pessoas me levando em um pedestal ou qualquer coisa. Mas você sabe tudo sobre isso. O que com a Rachel Amber? Estou certa? Ah, Rachel Amber. Espera. O que com a Rachel Amber? A Rachel postou um selfie de vocês terem o tempo de suas vidas. Conte. Contar o que ou a gente matou um cara. Foi uma noite bem normal para nós. Um pouco de música, um pouco de dança. Nós matamos um cara. Você é tão engraçado. Ah, sinceramente. Eu não percebi que você e a Rachel eram tão BFFs. Nós realmente não. Então, o que ela está em? Você sabe. O que ela é? São drogas? Eu não estou julgando ou nada. Eu acho que se ela estiver com você, ela deve estar em alguma coisa. Você sabe. Sinceramente. Eu não sei por que você está falando sobre a Rachel. Ah, todo mundo ela ama. Uma pequena perfeita. Olha só, gente. Então, você está orgulhosa de Rachel Amber. Isso é o que está acontecendo agora. Entendi. Oh, Deus. Eu não tenho tempo para isso. Eu nem terminou a alcança de química. E você... Você é você. Oh! Sabotar o dever dela ou ir embora. Vamos ir embora. Vamos escolher não fazer sacanagem com ela de novo, né? A gente se arrependeu disso no jogo passado, então... Já era. Ela merece, merece. Mas fazer o que? Vamos ser a pessoa melhor. O futuro precisa de excelência. O futuro precisa de excelência. Ok. Para lá não tem mais nada. Opa! O que é isso aqui? Flores. Flores sempre me fazem pensar em espreito. O que me faz pensar em sombra. O que me faz pensar em que me faz pensar em A capa-a-feira de Blackwell por 3 todo meses. Eu amo as flores. O que é isso aqui? No primeiro jogo era Tempestade. O trabalho do Jueves é bem legal. Eu nunca lhe digo isso, claro. Legal mesmo. É... Faltou a gente fazer uma coisa que outra ali, né? Nossa, gente! O que você tem aqui, Twitch? Não me chamem assim! Trim-North. Ele está sendo molinado. Acho que Nathan Prescott fez a lista. Oh, uau! Isso é um maluco, Prescott. Nossa, gente! Não é o seu, dê-la! Eu odeio que você esteja no time agora. Você é um perigoso. Gente, não tem necessidade de lutar. Vocês podem ser perigoso. O Mute fala? Você ganhou um lugar no squad, Twitch. Você não tem seu pai tentando comprar o coach. Pelo menos minha família paga o trânsito. Quanto tempo de financiamento você precisa de seu pai morto? Uau! Diz-liz, Nathan. Meu pai perdeu esse emprego no shipyard. Quando o seu pai fechou. E você quer falar mal com mim? Deixa Nathan alone! Você sabe algo, Prescott? Eu vou lhe fazer um favor. Você não pode ser parte da equipe e estar com essa maluco estúpida ao mesmo tempo. Você é um pedaço de maluco. Eu vou... Para matar você. Vocês, pararam! Mas... Pelo menos, façam algo. Não estou sentindo lá, assistindo. O único jeito para parar um buraco é ser agressivo. Eu tenho que deixar o Drew. Volte, idiota. O que você disse para mim? O que você disse para mim? Vá. Agora. Você está realmente se sentindo para o Nathan Prescott? Errei, gente. Como é você escolher alguém de sua própria? O que eu ouço é bem pequeno. Você é uma louca. Você é uma louca louca. Lembre sua própria. Você não tem ideia de quão louca eu sou. Continue pressionando e encontre. Você quer um pedaço disso? Não, obrigada. Quero com prazer. Por favor. Estar com o seu pedaço vai ser um pedaço de quente. Você acha que isso é engraçado? Você acha que eu estou brincando aqui? Joking, babaca, achando... Babaca. Olha. Se você insistir em continuar a sucar tanto, não haverá oxigênio para o resto de nós. A gente perdeu a batalha, mano. Pô, queria poder voltar e tentar de novo. Mas não tem como. Ah, mano. Ué, tentamos. Você está bem? Obrigado por estar atingindo para ele. As pessoas pensam apenas por causa da sua família. Quem é essa menina? Tudo bem aqui? Sem problemas, Skip. Skip também, né? Podia ter ajudado a gente. Ah, galera. Primeira derrota que sofremos aí na questão de... Né? Duelo de conversa e fazer o quê? Ó, recebemos mensagem da Nuestra Madre. Não gostei de como ficaram as coisas. À noite conversamos. E a gente mandou perfeito. E a mãe respondeu, ó. Joyce, foi um perfeito sarcástico? A gente responde não. Na verdade, foi. Pulitz. Galera. Primeira derrota nas conversas. Eu vacilei na primeira pergunta ali. Primeira pergunta não. Na primeira escolha, né? Faz parte, faz parte. Vamos aqui conversar então com o Steph e o Mickey. Ok. Se eu tivesse conhecido que o Avenger Celestial estava morto, eu teria totalmente dado a minha potência. Mas não era um desafio. Não era um desafio. A potência não teria funcionado. Um desafio. Um desafio. É parte do jogo de tabletop que nós jogamos. Você não entenderia. Não me subestime ou eu costumava jogar. Eu costumava jogar. Eu costumava jogar. Eu costumava jogar com o meu amigo Max. Há muito tempo, mas. Legal. Tenho meu DVD. Um Blade Runner. O Rector's Cut. Come right up. Blade Runner. Sweet. Five bucks, right? Keep it. I'm just lying. Someone who appreciates the classic. We even asked where the Rector's Cut took out the shitty voiceover and replaced it with his own dream sequence. Dream life of a real life. That's my motto. Right on. Hey. Do you know if Rachel is a gamer? Rachel Amber? You're asking me? You two go out last night or was it just like a friend thing? I don't know what you heard, but Rachel and I barely know each other. Oh. Sweet. Steph has a crush. Chloe. You should join our game. Yeah. I don't have 50 hours right now. Thanks, though. We're at the end of the campaign, so it'll only take, like, 20 minutes. What else have you got to do before class? Claro. De jeito nenhum ou outra hora. Claro. Vamos lá, então. What the hell? Game on, nerds. Here's a character sheet. You are an elf barbarian. Qual é a graça? Are you insulting me in some obscure nerd way? Think about it. An elf? Like skinny and kind of weird. But also barbarian, so like really angry. In other words, Chloe Price. Wow. You too are a riot. All right. Let's get started. You are both famous heroes in the kingdom of Avernod. A once peaceful land, now laid to waste by the bloodthirsty raiders of the Black Well. Alone, you were fought your way through the raider camps, seeking their warlord leader, Durgron. Ela tem um colarzinho de dragão. As you enter the final camp, bloodied and weary, you see your fellow hero approaching from the opposite direction. I raise my staff to you in greeting. I am Elamon, Wizard of the Third Circle, foremost advisor to King Tiberius, and sworn defender of Avernod. Introduce your character. Yeah, okay. Uh, I'm an elf barbarian named, uh... Calamastia. Calamastia. Super into it. Not bad. The two heroes... Hold on. Elamon narrows his eyes at the elf in front of him and says, I am here to defeat Durgron, the Unscarred. In the name of King Tiberius, what makes you think you are worthy to fight alongside me? De acordo com a minha ficha, uma vez fiz um espetinho humano. Owen stabbed a guy in the chest with a sword, and it went all the way through and killed the guy behind him too. True story. True story. You stand at a three-way crossing. To your left, the Raiders' training ground. To your right, their prison camp. Straight ahead, an enormous ostentatious tent that could only belong to Durgron, the Unscarred. Which way do you go? Straight ahead, right? We're supposed to kill the Durr Dude. Durr Dude. The Raiders could have some good loot at the training ground, and surely it is our duty to free all those prisoners. Your choice, newbie. Where do you wish to go? Campo de treinamento, prisão, tenda do comandante ao sair do jogo. Prisão. I guess it's time to free some peeps. Let's go to the prison camp. You behold a field of standing iron cages, each imprisoning a human villager, calling out for you to free them. Only a small, elderly dragonkin is keeping watch. He notices you, and in terror, runs into one of the few empty cages and locks himself in. Ah, poor little guy. What's a dragonkin? Dragonkin are like little dragon people. They're assholes. I bet he has all the keys. Oh, okay. Hey, shit face! Get out of there! The dragonkin hops up and down, shaking his ring of keys at you. He shouts in a strange language. Whatever he's saying, probably isn't flattering. Got any useful spells in that robe of yours? Nothing that wouldn't blow up the cage and everything in it. Intimidate. That's a skill I have. Can I do that? I want the little bastard to shit his pants. You can try. What do you say? Listen up, you little lizard. Unfortunately, he doesn't speak common, which means he can't... I cast communication on the dragonkin. Shit. Really? Now he can understand every word you say. Oh, my God. Time to work some real magic. So this is called a skill challenge. Where you try to use... Oh, I know what this is. I grab the bars of the cage and lean in, nice and close. He steps back, his scaly skin quivering in fear. What do you say? Dragões são covardes, sapatos, dragões são covardes. Everybody knows that dragons are pussies. That's why they hide in caves and only come out to breathe fire on sheep and eat cows and shit. That was mistake. The dragonkin growls snapping at you and showing his teeth and claws. Tall one is a fool. Dragons are gods, he says. You're short, I say. But you can always get shorter. Give me the key or I'll chop off your legs and beat you to death with them. No, no, please don't do that. Still, I cannot give key. Durgaron will eat me. I think he's close to breaking. I'll show you my fist. I call this the Ripper because it's really good for reaching down dragonkin throats and ripping out dragonkin's stomachs. The dragonkin cowers before you looking left and right. He opens his jaws and you think he's about to yell for help. I interrupt his yell by shoving my axe into the cage, pinning his head to the bars without hurting him. Then I say the following. This is going to be good. Here's what's up. I'm going to carve the skin from your bones. Then I'm going to turn your skin into a little leather handbag that I'll shove your skinless body into so I can carry it around with me wherever I go. That way, the next time some asshat refuses to give me a key I want, I can pull your body out and show them what happens. How does that sound? Oh, wow. That was nuts. I'm going to give you a plus 10 bonus to charisma. Go ahead and roll. A small pool of urine collects under the elderly dragonkin as hands trembling. It hands you the keys. Then it dies of fear. Awesome. Yeah. Go team. Why don't you start unlocking the prisoners? I'm on it. As you free them, the prisoners run away from you in fear. What's next? Campo de treinamento. Good. Let's go to the training ground. Sweet. Upon arriving at the training ground, you are spotted by a heavy set. Orc, who immediately shouts and points. There are a dozen raiders on the training field, all of whom raise their weapons and charge. Okay. So what do we do? I cast Urgul's Acid Blast. Um, Overkill? Bam! You conjure up a wave of acid that washes over the charging orcs. Every raider suddenly starts screaming and writhing in pain. There's a sweet and sour kind of smell as the flesh melts off their bones like warm candle wax. Holy shit. You see why I haven't really needed a partner? The heavy set orc sergeant still remains. He runs at you swinging a massive war hammer. All yours. Corte fatal, porrada no pomo ou joelhada. Corte fatal. Okay. Let's end this. Fatal cleave. You swing your great axe downward with both hands. The orc blinks then splits open like a hot dog bun. Fuck yeah! I'm awesome at this game. It's going well. What about the loot? Well, as the training ground is now a roiling pit of acid, it's unlikely any loot survived. Dang. Vai pagar por isso, todo mundo erra. Don't worry, Elamon guy. We all make mistakes. Elamon... Nons. Calamastia, the elf barbarian, is most wise and forgiving. What's next? Tenda do comandante. Caramba! Minotauro tenso. He's a huge red-eyed minotaur, swathed in a fine black cloak, gripping a two-handed sword that's easily six feet long. His laughter bellows. Wah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Your deeds here mean nothing. Your kingdom was weak. You are weak. What an asshole. I got this. I cast Zael's cataclysmic cone of fire. Fire fizzles out on contact. Dergeron laughs again, holding up his right arm to show off his bracer of fire immunity. Shit. All of my battle spells are fire based. Except for, you know, acid blast. Which someone used unnecessarily to show off for Chloe. Calamastia? What a gente vai fazer? Soco brutal, golpe aniquilador ou investida furiosa? Investida furiosa. It's like a shoulder slam, an angry, angry shoulder slam. Okay, I do that. You scream with wrathful rage. Then charge. Dergeron is caught off guard and he fails to dodge. You slam your shoulder into him, knocking him back and doing some damage. Hell yeah. Next. Golpe aniquilador ou soco brutal. Soco brutal. I want to punch that stupid man cow in the dick. Like, right in the dick? Right in the dick. The dick. You miss. Dergeron burst out laughing as you stumble past him. Asshole. He gores you in the side with a horn. Eight damage. Ouch. What do you do next? Oh, holy shit. Annihilation strike. That sounds boss as fuck. One? That's bad, right? Not for me. As you take your first step, you trip on a rock, collapsing onto the ground in a clangy jumble of metal. Your axe swings wildly to the side. Mikey, roll a reflex save. Oh, no. Three. Your axe strikes Elmon's leg. Um, legs. Plural. Suffering both feet at the ankles. Eita! Me desculpas. I am so sorry. Dergeron moves toward the crippled Elmon. Oh, shit. I told you this was my best boss. You didn't tell me my character might die. Dergeron approaches, stomping his bloody hooves. Stomp. 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 Mano, o controle tremendo. Sort of. What should I do? Bacana, bacana. Dançar, pular na frente do Elmon ou encorajar o Elmon. Pular na frente do Elmon. Pular na frente do Elmon. Wow. Thanks, Chloe. I mean, thanks, Kalamastia. Okay. Dergeron has now turned his attention toward you. Bring it. He charges, thrusting madly with his great sword. Shit! Oh, no. O seu atentamento de acolher, o seu acolhimento, desculpa. Durgaron riria quando ele te impalha, levantando-te alto no ar. Sério? Eu não posso fazer nada com aquele estúpido braço. Eu me desculpe, Chloe. Ei, eu cortei os seus pés. E nós estamos mais. Você sentiu sua força, se derrubando-se, enquanto Durgaron levanta-te alto no ar. Isso sobe como um diabo. O que você faz? Golpear a cabeça. Quem sabe eu deveria ter golpeado o braço dele. Você está quase morto. Oh, não. 11. Você desculpe, pegando o Durgaron no lado da cabeça, desculpando um braço. Mas você não faz o suficiente dano para o matá-lo. Que diabo! Ele riria, e então te desculpe com um diabo. Você morre doloroso. Eu acho que eu poderia ter golpeado o braço, destruído a bracelete. Ei, cara. Se puder... Você não... As habilidades de aprendizagem. Desculpa, eu morri e deixei você fora para lutar por você. É legal. Eu vou pegar eles. No final. Ficou feliz que você gostou, Chloe. Sim, eu vou convidá-lo com você em qualquer momento. Vamos ver. Obrigado pelo jogo, nerds. Da hora, gente. Da hora. Foi bem legal. Uhul! Aula de química na próxima. Mas só no próximo episódio. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Eu tomei algumas decisões erradas aí nesse episódio, né? Vocês perceberam, mas faz parte. A gente não pode voltar no tempo aqui. Então, o que a gente toma de decisão acaba ficando para sempre. Pessoal, deixem um like, comentário, se inscrevam no canal e ativem o sininho para conseguir receber os vídeos quando eu postar os próximos. E nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais!